Ela achou meu cabelo engaçado Proibida pra mim, no way Disse que eu não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? 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 Numa noite especialmente boa Mas não há nada do que eu possa fazer Eu vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? 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 Ela quer um sofá, sofá do eu Vim com peça da cabeça, eu quis fim Ela insiste em beijar seu travesseiro Viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas não me esqueço Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Eu recomendo jantar Só pra nós dois Se não tem nada pra depois Por que não eu? Você está nessa de rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo por que não? Por que não eu? 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 Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu?